Bom dia, pessoal. Continuando, então, nossas palestras no ciclo de palestras em ciências emergentes, uma ciência emergente, por sinal de hoje, bastante interessante é a iconofísica. Em relação às outras disciplinas, ela é muito nova, com grandes desenvolvimentos. Hoje em dia já tem revista própria, que, inclusive, o Leônidas é um dos consultores, eu também sou um dos consultores. A gente vive recebendo artigos de fora para avaliar, e, assim, a gente está sempre aprendendo com coisas novas e coisas interessantes que ele vai falar daqui a pouco. O Leônidas vai ser professor da turma que está no primeiro semestre, o Leônidas vai ser professor de vocês no terceiro semestre. Ele é professor aqui do INSPER, é físico pela USP, com mestrado em física matemática também na USP. Ele tem mestrado em estudos avançados na Universidade de Cambridge, onde estudou relatividade geral, mecânica quântica, teoria quântica dos campos, buracos negros e teoria das cordas. Ele tem um doutorado em matemática pelo King's College, em Londres, na área de teoria das cordas também. Atualmente, faz pesquisa em teoria das redes aplicada a mercados financeiros internacionais. Então, ele usa todo o conceito de redes, de entropia, de fluxo, de ligação de nodos com ações, com títulos, com dólar, com moedas e tudo mais. Eu não sei se ele vai falar essa parte também, mas já a gente vai descobrir se ele vai falar ou não. Atualmente, como ponto alto de sua carreira de físico, segundo ele próprio gosta de comentar, já foi atropelado pela cadeira de rodas do Stephen Hawking, antes de um seminário em Cambridge. Esse é um ponto legal. Inclusive, teria um alto impacto se ele tivesse caído. Ele não caiu. Mas, tirando isso, o Leônidas está aqui há muito mais tempo do que eu, um professor respeitadíssimo, os alunos adoram ele, a aula dele é muito legal. A única coisa é que ele conta umas piadas que, às vezes, a gente tem que forçar a dar uma risadinha. Mas, tirando isso, o Leônidas é uma figura que, quem não conhece, vai conhecê-lo no terceiro semestre. Aula de modelos, não é, Leônidas? Modelos para tomar decisão no terceiro semestre. Leônidas, com você. Obrigado. Bom, agradecer ao Marco Antônio, amigo de bastante tempo, e que eu respeito muito também, e agradecer a vocês estarem aqui. Essa área que eu vou falar, ela tem duas definições. Eu vou pôr aqui a primeira. Bom, aqui é o resumo da apresentação. Tem um monte de coisa, mas são tudo breves. Então, quem quiser, quem estiver meio cansado, dá uma olhadinha nesse negocinho aqui, que isso aqui vai subir. Vai subindo. Primeira coisa, assim, esse é o conceito de econofísica. Que são conceitos da física, técnicas da física, utilizadas na economia. A minha definição... Então, aqui são os carinhas internacionais que mexem com isso. O Edir Stanley é o editor que manda as coisas para a gente fazer revisão da revista lá. Então, são os carinhas. Aqui no Insper tem o Marco Antônio, eu e o... Nossa, acabei de esquecer o nome. Bom, depois eu lembro que a gente faz alguma coisa nessa área aí. Essa é a minha definição pessoal de econofísica. Físico metendo no nariz em economia. E é uma definição que eu acho que os economistas acham mais certa também. O que eu queria mostrar, assim, para vocês é que, na verdade, a economia física, elas andam juntas já há muito tempo. Então, assim, muito tempo atrás, numa galáxia distante, tinha lá o Isaac Newton e o Leibniz. Eles inventaram o cálculo. Depois de um tempo, assim, demorou um pouquinho, os economistas começaram a usar o cálculo na ideia de revolução marginalista. O que vocês aprendem em microeconomia, em cálculo 1, negócio de lucro marginal? O lucro marginal, na verdade, é tipo uma derivada. Então, começou por aí as uniões. Aí tinha os outros caras também. Esse aqui é o fundador da teoria neoclássica de economia. Ele foi orientado por esse Gibbs. O Gibbs era um cara de termodinômica da física. Então, ele foi orientado por um físico. Esse carinha aqui, Prêmio Nobel de Economia, ele foi também orientado por um físico. Então, vários economistas famosos que desenvolveram áreas novas da economia, eles eram orientados por físicos também. Esse carinha aqui, já ouviu falar nele? Paul Samuelson. Se não ouviram, vocês vão ouvir muito. Esse aqui é um netinho. Ele foi orientado por esse Schumpeter e também por esse Wilson aqui. E o Wilson foi orientado pelo Gibbs, que era da termodinâmica. Aqui eu estou forçando um pouquinho a relação. Ele é tipo o netinho do Gibbs, em termos de orientações. Esse Schumpeter, ele é um cara que fez um modelo, por exemplo, dos ciclos econômicos, em que você pode ter ciclos de bonança e ciclos de crise. E um se alterna com o outro. E isso é exatamente o modelo do pêndulo. Exatamente o modelo do pêndulo. O pêndulo também fica oscilando entre um e outro. A matemática é exatamente a mesma. O pêndulo mais simples, com oscilações pequenas. Então, esses têm o Black e o Schultz. Eles fizeram uma fórmula interessante. Não se assustem com ela. É a formulinha do Black e Schultz para calcular o valor de opções no mercado, derivativos no mercado financeiro. Isso aqui você pode reduzir para a equação do calor da física e resolver. Transformação de variáveis, tal, um negócio assim. É basicamente equivalente a uma equação do calor da física. Esse carinha, o Bachelier, ele foi o primeiro cara que falou de movimento browniano. O browniano é o movimento oscilatório, o caminho do bêbado. Como é que um bêbado anda? Dá um passo aqui, daí ele volta, daí ele vai de novo. Então, é o caminho do bêbado. E ele fez uma analogia para o mercado financeiro com esse caminho aí. Então, o movimento browniano foi a ideia dele primeiro. E depois é um cara que teve a mesma ideia. O Einstein. O Einstein teve até um... Ele ganhou um prêmio disso aí também. Mas esse foi um dos casos em que alguém da economia teve uma ideia de física famosa antes de um físico. Que foi o caso do Bachelier. Então, aqui seria um típico movimento browniano de uma ação na bolsa de valores, alguma coisa assim. Tá. Vou falar de distribuições de probabilidade. Já viram isso aí, né? Galciana, pessoal de state 1. No final de state 1, vocês vão ver. O pessoal que está no primeiro semestre vai ver no final do semestre. Distribuição galciana. E se você fizer simulações, você pega dados, por exemplo, 50 dados. Aí você pega 500 dados. 5 mil dados. 50 mil dados. Você vai chegando, às vezes, numa simulação desse tipo aí. Numa galciana. Então, a galciana domina várias coisas. Por exemplo, a altura média da população masculina no Brasil. Ou a feminina. Você vai ver, vai dar uma galciana. Mas, no mercado financeiro, não é muito assim, não. Primeira coisa. O mercado financeiro, ele não usa o preço das ações. O preço da ação seria esse PT aqui, tá bom? É o preço no instante T. E aqui é o preço da ação no instante T menos 1. Ele pega assim. Ele pega o preço no instante T menos o preço no instante T menos 1 dividido pelo preço no instante T menos 1. Por que eles fazem isso? Vocês vão ver lá que é heterocidasticidade. É para a série ficar bonitinha. Eu vou mostrar aqui. Geralmente, assim. Se você fizer uma simulação galciana, então você fica oscilando para cima e para baixo completamente aleatório. Para cima e para baixo, aleatório. E você ficar somando essas coisas, então eu somo o movimento para cima, com outro movimento que vai para cima, com outro movimento que vai para baixo, e fica fazendo o passo do bêbado. Se você fizer isso, você consegue uma coisa desse tipo. Não parece mesmo uma oscilação de uma ação? De uma empresa? Você pega aqui, você vai na biblioteca aqui, não tem aquela televisão que fica mostrando os gráficos bonitinhos? Então, mais ou menos parecido com isso aqui. Esse aqui é o Ibovespa. Vocês percebem que o Ibovespa não é igualzinho ao galciano? Está vendo isso aqui? Isso aqui é 2008. Crise de 2008. E o Ibovespa tem esse comportamento aqui. Ele tem umas quedas muito fortes comparadas a esse modelo aqui. Esse modelo não tem muita queda muito forte. Esse aqui pode ter quedas fortes. Esse aqui tem um negócio que a gente chama de volatility clustering. É quando você tem volatilidade, ela tende a ficar agrupada no mesmo pedaço. Então, o mercado financeiro não é galciano. E, geralmente, os modelos econômicos que o pessoal faz de finanças é para galciano. Então, essa é uma das primeiras contribuições que o pessoal de física começou a fazer. Não é galciano. Isso aqui seria uma galciana, ou Ibovespa esse aqui. Seria mais uma distribuição do tipo T de student. Qual a consequência disso? Vocês eram meio pequenos, mas lembram da crise que teve uma crise de 2008? Grande crise de 2008? Sabe qual era a chance de ter acontecido essa crise se o modelo fosse galciano? É uma entre 12 vezes a idade do universo. Então, o universo poderia ter vivido 12 vezes a idade que ele já tem e não teria quase tido chance de ter uma crise dessa. Isso porque a galciana, está vendo que ela tem uma caldinha muito pequenininha? Então, a probabilidade de ter dado um problema aqui seria muito pequena. Muito pequena pela galciana. Quase zero. Só que, se você pegar as caudas, a probabilidade real de acontecer um problema é bem maior do que a galciana mostra. O que acontece daí? Os caras fazem umas contas bonitinhas com galciana e eles acham que não vai ter crise. Daí eles arriscam demais. Aí as coisas vão para o braco. Então, é uma das contribuições que os físicos fizeram para isso aí. Não é galciana, toma cuidado. Umas coisas assim. Depois tem uma ideia de correlação. Olha, pega aqui. Aqui são as ações da Vale, da Petrobras, Ambev, Bradesco, Itaú e Eletrobras. Vocês veem que quando uma tem muita oscilação, as outras também têm? Então, quando uma ação se comporta muito com a outra, a gente diz que elas estão altamente correlacionadas. Então, quando você vai pegar um... Vamos dizer que você vai investir no mercado financeiro, em ações. Será que você deveria pegar ações que estão muito correlacionadas? Não, por quê? É, se você perder em uma, você perde em tudo. Então, você não pode, por exemplo, comprar só ações de telefonia. É bom que você compre ações de telefonia, de banco, de coisas que não estão muito correlacionadas. Então, é muito importante no mercado financeiro você não correlacionar muitas coisas. Só que daí você pode fazer... Aqui seria o gráfico da Petrobras contra a Vale. Quanto mais linha reta, mais correlacionadas elas estão. Então, tem aqui. Se você fizer, por exemplo, um gráfico de correlação, que é esse tipo de gráfico. A minha mulher chama isso aqui de kilt. Kilt são aquelas saias gocesas, sabe? Então, tem uns negocinhos, mais xadrezes, assim, né? Como é que funciona esse negócio aí? Quando a correlação... Aqui são as empresas, 70 empresas, 70 empresas aqui também. Quando a correlação delas for muito alta, ela fica mais clarinha. Quando ela é baixa, ela fica mais escurinha. Então, está vendo que na diagonal principal é tudo branco? É a correlação de uma empresa com ela mesma. Que tem que ser um. Ela se comporta como ela mesma. E aqui você vê que tem algumas empresas que se comportam muito parecidas. E você consegue mapear esses negócios. Isso aqui é a Vale. A Vale 5 com a Vale 7. Gerdau com a Petri 3 com a Petri 4. Tem umas coisas assim. A Bradesco, Itaú. E aqui estão os bancos. Você consegue mapear os setores financeiros. Os setores do mercado financeiro, mercado de ações. Com isso aqui. Daí vamos ver se tem um desenho melhor. Tem esse cara aqui. Ele era físico nuclear. Então, essa é a típica contribuição que a física fez com o mercado financeiro. Ele estudava o núcleo atômico. E ele desenvolveu uma teoria chamada matriz aleatória. Que é o seguinte. Esses dados aqui. Isso aqui parece loucura. Parece um monte de coisa. Se você montar uma matriz de correlação. Tipo aquilo que eu fiz aqui. Está vendo? Tem essa matriz de correlação. Aí você consegue calcular os negócios em cima dela. Que a gente chama de autovalores. E você consegue fazer um gráfico. A teoria da matriz aleatória. Ela fala assim. Dentro desse espacinho aqui. É tudo aleatório. É tudo ruído. Agora, os números que estão aqui fora. Eles não são ruído. Eles indicam alguma coisa importante. Então, aqui, por exemplo. Está vendo esse aqui, que é muito mais alto que os outros? Esse aqui representa o mercado como um todo. É o comportamento do mercado como um todo. Todo mundo se comportando igual. Então, todo mundo sobe. Todo mundo desce. E esses aqui, geralmente, estão associados a comportamento de setores. Aí você consegue mapear isso aqui também? Aqui são as ações. E aqui é tipo a participação que elas teriam numa carteira de investimentos. Está vendo que todo mundo é mais ou menos igual. Isso aqui é tipo o mercado. Esse aqui, ele já é mais forte para alguns setores. Aqui a gente consegue mapear setores do mercado em cima disso. Mas está difícil de enxergar assim, não é? Está muito teórico. Vamos fazer uns grafiquinhos melhores. Ah, isso aqui também ajuda para você montar carteiras de investimentos. O pessoal do terceiro, quarto semestre, já viu alguma coisa assim e vai ver. Essas são as carteiras de investimentos. O que você pode fazer com correlação em redes? Então, lembra desse quilt aqui? Aquele negócio de quilt? Isso aqui, eu estava fazendo a correlação dos Estados Unidos, ações dos Estados Unidos com ações da Ásia. Japão, Hong Kong, China, essas coisas. Você está vendo que tem uns setorzinhos assim? Tem uns negócios... E aqui está bem clarinho. Isso aqui, eu acho que são os Estados Unidos. Tem um jeito de você mapear esse bicho aqui nisso aqui. O que significam esses pontinhos? Cada pontinho é a ação de uma empresa naquele país. Quando eles têm correlação baixa, eles ficam mais longe. Quando eles têm correlação alta, eles ficam mais pertinho. Então, essa é a ideia do gráfico. E, se você faz um gráfico desses, a gente claramente vê o seguinte. A China está muito isolada. O mercado chinês está muito isolado. Estados Unidos, eu pego os Estados Unidos no dia anterior. Porque a correlação das ações dos Estados Unidos com a Ásia é muito baixa no mesmo dia. Mas a Ásia depende muito dos Estados Unidos do dia anterior. Então, daí eu pego os Estados Unidos do dia anterior. Aí você pega assim. A Coreia do Sul, Hong Kong e Singapura, eles são basicamente um mercado só. Austrália e Nova Zelândia... Vocês estavam lá? Vocês estavam lá na Austrália, né? Então, Austrália e Nova Zelândia também são um mercado só. E o Japão, ele está aqui também separado. Então, você vê, quando você faz essa análise aqui com o gráfico, você vê claramente quais são os mercados, onde que eles estão. Se você fizer isso, por exemplo, com a Bolsa de Nova York, você vai ver os setores se separando. Tem o setor energético, tem o setor financeiro. Eles se separam bastante. Você consegue estudar o mercado com isso aí. E dá para fazer muita coisa. Ah, isso aqui é uma outra maneira de você representar. em que você representa cada país aqui. Aqui é cada país, tá? São os países. E você tem uma ligação entre eles. Aí, não sei, não vai dar para enxergar muito bem. Está vendo que tem um aglomerado aqui? Tem Alemanha, França, Itália, Portugal, Espanha, todo mundo junto. Aí você vê, esse aqui é o mercado europeu. Aí, aqui, por exemplo, você tem Brasil, Argentina, Canadá, Estados Unidos, todo mundo junto também. Aqui, separadamente, você tem a parte da Ásia. Aí você tem algum lugar aqui, Kuwait, etc., Palestina, Egito. Você tem vários, você consegue mapear o mundo em termos de financeiro também. Mais um pouquinho. Daí tem um outro jeito também. Você pode fazer o seguinte. Eu só vou considerar, no meu mapinha, aquelas, aqueles mercados. Aqui são mercados, são empresas financeiras no mundo. Aquelas que têm uma correlação muito alta. Então, só entra aqui, é o top ten. É a seleção daquelas que têm correlação muito alta. Daí você fala assim, bom, vamos pegar agora aquelas que têm correlação um pouquinho mais baixa. Você baixa um pouco o sarrafo. É como se, por exemplo, pegasse na sala de aula e eu falasse assim, eu só vou pegar quem está com média 8 para cima. Aí desaparecem vários alunos, só ficam alguns aluninhos lá. Depende da matéria, não fica ninguém. Se fosse cálculo 1, sei lá, stat 2, fica muito pouca gente. SI, às vezes, dependendo da prova 2 da PF. Então, assim, daí você vai pegando assim, vai eliminando todos aqueles que estão abaixo do sarrafo. Aí você tem aquele primeiro gráfico. Aí você baixa um pouquinho o sarrafo. Vamos ver média 6. Quem está com média 6 para cima. Daí você tem mais um pouquinho. E aqui são as ligações entre eles. Daí você também consegue enxergar os nós de uma rede. Isso aqui é uma rede. Tipo uma rede social que vocês têm. Vocês não têm rede social do Facebook ou do Instagram. Vocês têm os seus amigos, que têm os amigos. E você vai fazendo uma rede assim também. Então, aqui, por exemplo, eu estou pegando essa redinha aqui. Eu vou mostrando para vocês que tipo de coisa que você tem. Está vendo esse pedacinho aqui? São essas ações assim. São bancos e seguros nos Estados Unidos. São todas as ações de bancos e seguros nos Estados Unidos. Essas aqui são REITs. O que são REITs? Eles são fundos de investimento imobiliário. Você vê que eles estão bem aglomeradinhos também. Aqui, por exemplo, você tem o Banco Prodesco e o Banco Unibanco. Eles são negociados na Bolsa de Nova York também. Fala. O sentido da seta. Ah, o sentido da seta. Ah, é isso aí. Eu fiz com transferência de entropia. Esqueci de dizer isso. A correlação não tem seta. Porque uma coisa ou está relacionada com a outra, você se comporta como o outro ou não. Transferência de entropia é quem manda informação para a outra. Então, assim, se eu sei o comportamento do Bradesco, eu vou saber alguma coisa sobre o comportamento do Unibanco. Isso não é nem física básica, é mais ou menos teoria da informação. E o Unibanco também influencia o outro. Então, aqui diz quem influencia quem. Por exemplo, essa... Deixa eu ver de perto. Simon Property influencia o Prologes. Mas o Prologes não influencia o Simon Property. Com isso, o que você descobre? Quem é o carinho influente na sua rede? Quem é importante? Qual é o banco que, se tiver uma crise, você tem que salvar? Porque senão vai quebrar os outros. Então, aqui também você tem outros bancos. Esse aqui são o Bilbao, o Vizcaya, o Santander. Aqui são bancos franceses. Então, tudo faz sentido quando você faz essa divisãozinha. As coisas fazem sentido. Os banquinhos... Aqui eu não sei que bancos são. Ah, Mitsubishi. São aqueles... Mitsubishi também tem banco. E vou falar um pouquinho de redes complexas. Isso aqui é a cidade Kaliningrado, na Rússia. E essa é como ela era muito tempo atrás. Em 1735, ele era da Alemanha. É o Königsburg. Kaliningrado hoje é o Königsburg antigo. Com as guerras, acabou caindo com os russos. E tinha o problema das pontes. Tinha várias pontes na cidade. E tinha um problema assim. Será que você consegue visitar todos os cantos da cidade, passando só uma vez pelas pontes? Daí um carinha... Cadê? O Euler. Já viram o Euler? Calculou. Eu vi o rosto falando de Euler nessa semana, semana passada. Tinha o número de Euler. É o E2,8,1, alguma coisa. Mesmo carinha. Ele também inventou um jeito de você mapear essas pontes numa rede. E ele meio que contava... Está vendo que, às vezes, tem uma ponte aqui que está ligada a três lugares? Ele dava o número três para ela. Então, tem o nó e tem a aresta. Daí ele dava um número para cada uma. Esse aqui tem cinco ligações. Uma, duas, três, quatro, cinco ligações. Então, ele dava o nó e cinco. E qual é o nó mais influente que você pode pensar? É o cinco. Seria o nó e cinco. Por exemplo, outros exemplos de redes. Internet. A internet é uma rede de computadores. Esse aqui é um mapa da rede da internet no mundo inteiro. Isso de 2002, mais ou menos. Hoje deve estar bem mais complexo que isso. Então, cada um desses pontos, cada um pontinho aqui, seria um computador ligado de alguma maneira. Então, você tem aqui... É melhor fazer aqui. Aqui você teria a internet. Isso é internet. Você pode ter uma rede do Facebook também. Aqui está a rede particular do Mark Zuckerberg. Pequenininha. Depois, ela ampliada. Então, essas ligações que as pessoas têm. Então, como é que você determina se alguém é influente na internet? No Facebook, por exemplo. Ele pode ter vários seguidores. Ele pode ter muitos amigos. Ou ele pode ter sido cortado, porque ele vota em tal candidato. Daí todo mundo corta. Daí essas coisas assim. Vota num candidato, vota no outro. Aqui é uma rede que mostra uma escola de ensino fundamental nos Estados Unidos, em 1960 e poucos. Esses carinhas aqui são os carinhas brancos e esses aqui são os carinhas negros. E os vermelhos, eles são orientais ou latinos. Então, você vê claramente... E aqui é por amizade. O pessoal fala assim, quem é meu amiguinho? É como se eu pegasse nessa sala e falasse assim, aponte quem são seus amigos, os seus três amigos principais. Aí eu peço para os três amigos também apontarem quem são os amigos dele. Vai formando uma redinha. Então, o que você percebe aqui? Tem uma clara separação entre os brancos e os negros. Isso aqui é uma série. É uma série e outra série aqui também. E os orientais, os latinos, eles meio que se misturam. É o pessoalzinho que se mistura com os outros. Então, esse aqui é uma rede direcionada. E você separa por raça e série escolar. Então, você vê claramente que tem alguma coisa acontecendo aí. Outra rede é de ser só ativa, porque você tem pessoas de um lado... Aqui poderia ser assim, a nossa rede poderia ser assim. Rede do Facebook. Bolsonaro e Haddad. O pessoal vai se cortando. Você corta todos os seus amigos que votam no Bolsonaro, vota todos os amigos que votam no Haddad, você fica só com os amiguinhos que votam no carinho que você vota. Daí acaba tendo uma rede mais ou menos assim. Essa aqui é interessante. São as relações sexuais num grupo, deve ser europeu, porque, olha, o que é isso? Então, o pessoal que se relaciona sexualmente. Então, os azulzinhos são homens e os vermelhinhos são mulheres. Então, olha esse carinha aqui. O que o pessoal falaria dele? É o pegador, não sei o quê. Aí tem essa mocinha aqui também. Aqui que eu vou falar dela. Aí é pejorativo. Quando é o homem, é o pegador. Quando é da mulher, é pejorativo. Mas, assim, se você tivesse que vacinar alguém aí contra AIDS, tivesse em vacina contra AIDS, quem você vacinaria? Esses aí que são os mais pegadores, vamos dizer assim. Esse negócio de redes é fundamental para você controlar doenças. Então, você vacina aquelas pessoas que estão mais propensas a disseminar alguma doença. Isso é usado, por exemplo, para economizar bastante em vacinação. O que mais? Redes terroristas. Já viram falar que os Estados Unidos ficam mexendo no e-mail de vocês? É. Eles não ficam lendo, tá? Eles não ficam lendo. Eles têm mais coisa para fazer do que lerem os nossos e-mails. Mas o que eles fazem? Eles veem os padrões dos seus e-mails. Então, eles olham com quem vocês estão conectados. A rede terrorista é muito tipo uma panelinha. Eles são muito ligados entre eles, trocam muitas mensagens, mas eles não conversam com quase mais ninguém. Então, eles procuram por padrões. Quando eles acham um padrão, daí sim eles vão bisbilhotar no e-mail. Tem os problemas éticos, tal, 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 mas, assim, se você não vir em uma panelinha, ninguém vai ficar olhando, procurando para ver se você é terrorista. Isso aqui é um exemplo de uma rede terrorista. É uma rede terrorista de verdade, está ligada a um acidente aéreo, um atentado a terrorista aéreo. O que mais? Você pode usar para proteínas. Isso aqui é uma rede de proteínas. Como é que elas se relacionam. Isso aqui são fungos também. A gente acha que física e economia são complicados. Olha isso. É muito complicado. Então, não só você tem que desenvolver o genoma, entender as proteínas, como você tem que entender como é que elas se relacionam. Senão, você não consegue desenvolver medicamentos decentes, etc. Então, é bem complicadinho. Aqui são algumas redes financeiras. Isso aqui são empréstimos bancários. E CDS, Credit Default Swaps. O mercado financeiro é muito doido. Tem gente que compra o risco do cara cometer calote. Do banco cometer calote. Então, você vende, você tem um banco, muitos bancos que vêm para você, você vende essa possibilidade de calote que alguém compra. Uma coisa meio estranha. Você pode ter propagação de doenças. Você viu que está subindo aqui, não é? Está subindo. Está indo. Rede de propagação de doenças. Por exemplo, imagina uma doença que comece aqui. Comece na costa oeste americana. Ela vai se propagando desse jeito. Esse aqui é um modelo, que é um modelo famoso chamado Susceptible Infected Recovered. Quando você consegue melhorar da doença. Então, você está vendo que ela vai propagando. Esse pessoal aqui está melhorando já. Aqui o pessoal já melhorou e está chegando na costa leste. Praga zumbi. Como é que seria uma praga zumbi? Vai morrer tudo? Então, não tem Recovered. Então, onde ela pegou, ia ficar vermelho, 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 ia ficar tudo vermelho. Todo mundo ia virar zumbi. Só a pessoa do Walking Dead que ainda não. Porque ainda precisa continuar a série. Se matar as caras também, acabou a série. Bom, crise. Aqui é um modelinho que eu fiz. Aqui são ações do mercado financeiro, ou do mercado americano. Você cria uma crise aqui no JP Morgan. E parece que não acontece nada. Mas daí ela vai propagando. Ela alastra para todo mundo. Está vendo? Todo mundo fica mais escurinho. E alastra. Daí desaparece de novo. Modelinho bem simples para ver quem é que propaga mais crise. Então, você dá uma crise em um banco. E vê o que acontece depois com o mercado. E com isso, você consegue mapear... Aqui, por exemplo, o JP Morgan dá uma crise, e daí começa a propagar. A Exxon e a Microsoft. Aí você consegue mapear, mais escurinho, quem é que é mais capaz de fazer crise, de propagar crise. Onde é que estão os mais escurinhos que vocês veem aí? No meio, não é? Então, são aqueles carinhas que têm muita ligação com carinhas que têm muita ligação. Então, você quer propagar um boato. Quem é que vai propagar melhor um boato? É o carinha bem relacionado que está bem relacionado com outros carinhas bem relacionados. Isso é propagação de boato em crise, mesmo na matemática. Então, é bom a gente saber... Por que é importante saber isso? É para ajudar os bancos certos. Infelizmente, um banco que não é influente, que não vai fazer nada, você deixa ele fundar. Aquele que vai influenciar, você não deixa. Porque, senão, afunda os outros. Propagação de doença também. Bom, umas coisas engraçadas que acontecem. Sincronização de vagalumes. Se você olhasse... A gente não vê mais isso, não é? Mas, assim, se você olhasse os vagalumes à noite, eles piscam. Eles poderiam piscar aleatoriamente, mas eles sincronizam a piscada deles. Eles piscam todos ao mesmo tempo. Que é uma coisa esquisita, não é? Porque eles não ficam se comunicando. Eles vão falar, aí, galera, vamos piscar agora, hein? Um, dois e três. Não, nada disso. Eles ficam piscando e daí eles sincronizam automaticamente. E é um fenômeno interessante. Que leva isso aqui. Modelos baseados em agentes. Se você tiver pessoas fazendo coisas juntas, com as mesmas regras, o comportamento que vai aparecer disso pode ser muito complexo. Então, coisa simples. Você já vira um pato voando? Já viram esses negócios assim? Revada de pássaro? De quantas regras precisa, Marco? Acho que três ou quatro, não é? Alguma coisa assim. É, acho que três regras. Com três regras, você consegue fazer o comportamento dos pássaros. Ah, a quarta é, se vem um predador, sai voando para fora. Então, vem uma águia, voa todo mundo fora. Com três regrinhas, você tem que manter uma distância do outro, você tem que seguir mais ou menos para cá ou para lá. E você tem todo esse comportamento complexo de revoadas de pássaros. Dá para fazer no computador isso aí. Aqui é um cardumo de peixes também. Está vendo que bonitinho? Eles fazem isso para parecerem mais poderosos. Trésito também. Sistema super complexo, como todo mundo sabe em São Paulo. Qual é o nome disso aqui mesmo? Flash Mob, não é? Quando o pessoal começa a dançar do nada, você está lá, aí um monte de gente começa a dançar sincronizado. Eu acho que é o Flash Mob isso aí. Flash Mob também é um comportamento complexo. Então, tem um modelo chamado predador-preso, que é assim, tem um carinha, que é o predador, e outra presa. E você pode montar um modelinho assim, e tem um comportamento complexo. Outro aqui, simplesinho, é o seguinte, é do Bornhold. Você tem um carinha, e ele vai se comportar de acordo com as pessoas que estão mais próximas dele. Então, assim, vamos pegar o cara que está lá com a Vans. Você. Você vai votar no candidato A. Vamos dizer que você é altamente influenciável pelas pessoas que estão logo do seu lado. e eles vão tentar ficar buzinando o seu ouvido. Você tem uma probabilidade de mudar de ideia. E a mesma coisa os outros carinhas. Todo mundo está ligado com os carinhas do lado. Isso pode ser também, por exemplo, para o mercado financeiro. Se você fizer essa regrinha simples, olha o que acontece. Aqui tem uma... Essa é a regrinha simples que a gente fala. Daí você vai ter comportamentos assim. Pretinho, vende. Branquinho, compra. Então, você está vendendo ou comprando ações de uma empresa. Daí tem esse comportamento. Daí, de repente, todo mundo começa a ficar caótico. Vende e compra. Aqui tem um grupo que está só vendendo. Aqui só está comprando. E aqui está misturado. Depois ele volta a ficar assim e volta a ficar assim. Na figurinha, ele vai oscilando. Naturalmente. É um modelo caótico, mas ele, ao mesmo tempo, ele vai oscilando. Então, de repente, todo mundo está vendendo, todo mundo está comprando. Tem uma figura muito clássica disso aí, que é isso aqui. Não sei se dá para ler assim. I've got a stock here that could really excel. Tem uma ação aqui que poderia ser muito boa. Daí o cara ouve really excel? Excel? Sell? Sell? Daí todo mundo começa a gritar sell. Daí todo mundo vende. Daí um desespero total. Daí as ações espencam. Aí o cara fala assim... Isso é loucura. I can't take it anymore. Goodbye. Daí goodbye, bye, 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 bye. Daí todo mundo compra. Então, boatos podem fazer essas coisas. Então, é o comportamento de manada. Nós somos descendentes... Imagina assim... Tigre. Tem um tigre lá na ponta. Daí todo mundo sai correndo, do tigre. Aí fica um carinha e fala assim... Ah, eu não vi o tigre. Cadê o tigre? Me prova que tem um tigre. Esse cara vai ser comido, vai morrer. Ele não vai procriar. Então, nós somos descendentes dos caras que corriam. Então, a gente age com emoção. A gente não age só, logicamente. Vocês não têm o homo econômico, que vocês aprendem que age só racionalmente? Não, a gente age pela emoção muito. Tem um tigre lá, vamos correr. Não vai ficar perguntando cadê o tigre. Daí tem os modelos baseados em redes. Tem vários tipos de redes, tá? Rede aleatória. Rede do mundo pequeno. Vocês já ouviram falar aquele negócio de que você está a seis passos de distância de qualquer pessoa no mundo? Quem gostaria de conhecer o Brad Pitt? Ninguém. Fala uma menina, uma moça famosa aí. Quem? O Jennifer Aniston. Vai, Jennifer Aniston. Quem gostaria de conhecer a Jennifer Aniston? Então, você conhece... E o cara larga ela, né? Assim, pela Angelina Jolie, tá bom. Você conhece alguém que conhece, alguém que conhece, alguém que conhece, alguém que conhece a Jennifer Aniston. Então, as coisas assim, eles provaram isso aí. Eles vão lá no interior da África, entregam uma carta para alguém, e falam assim, essa carta tem que chegar num senhor que mora em Nova York, com tal descrição, não fala o endereço. Ela tem que entregar para alguém que ela ache que conheça o cara, e ele entrega para outro, que entrega para outro, que entrega para outro, em seis vezes, mais ou menos, de quatro a oito, sei lá, chega lá no carinha. Está no mundo inteiro. E o mundo é grande, né? E tem a rede livre de escala. Como é que funciona assim? Você é novinho na escola. Você chegou agora. A sala já está formada. Você passou na oitava lista do vestibular lá, né? Aí você chega na segunda semana, terceira semana, a classe já está formada. Aí, qual a probabilidade de você fazer amizade com quem? Com quem você vai ficar mais amigo? Provavelmente. É com aquele carinha que é mais bem relacionado. Provavelmente é o cara que é mais acolhedor. Então, você vai se atrelar ao carinha que está mais acolhedor. E esse carinha vai ser um grande centro. Ele vai ser um hub, que o pessoal fala. Ele vai ser o cara que vai aglomerar as pessoas em volta dele. E quanto mais gente ele tem, mais provavelmente ele vai ter mais gente. Então, essa é a tal de rede livre de escala. Tem muitas redes que são assim, tá? O que é isso aqui? Ah, aqui são alguns exemplos de redes livre de escala. A internet, estradas, está vendo? Tem um monte. Eles falam que a gente não deve ler de slide, né? Então, assim, redes semânticas. Redes semânticas são redes de palavras, tá? Até em humanas a gente usa redes. Isso aqui é uma típica distribuição lá que aparece. Bom, aqui outras típicas. Você sabe que é uma rede livre de escala quando você faz esse gráfico doido aqui e aparece uma linha reta. Basicamente é isso. Bom, isso aqui não é importante. Ah, é um modelo periódico desse tal de Sornet. Eu não consegui achar uma figura desse cara Anders Johansson. Não achei. Olha o que eu procurei. O último artigo do cara está escrito, geralmente coloca a instituição de onde ele vem, né? O dele é assim, está My Home, minha casa. My Home, não sei o quê, na Dinamarca. O cara trabalha lá. É meio ermita. é um modelo que veio lá da teoria, primeiro veio a teoria do, sabe o que é? Kevlar, aquele negócio que é colete a praia de balas, ele tem um grau de ruptura. Primeiro veio disso, depois foi usado para reter remotos e daí foi usado inclusive para prever problemas no mercado financeiro. O Marco Antônio trabalha com essa coisa aí. Mudanças abruptas. Então você vai, como é que funciona assim? O preço de uma coisa vai oscilando e vai oscilando cada vez mais rápido e tem uma hora que ele despenca. É típico disso aí. Como é que eu estou de tempo? É, está quase acabando. Então, basicamente você faz isso aqui. Está vendo que vai oscilando, oscilando e tal e depois despenca. Ou podem não despencar, eles aceitam algumas coisas. Última coisa, finanças quânticas. What the hell? O que é isso? Finanças quânticas. Tem um cara que escreveu um livro disso. Eu comprei esse livro. Primeiro livro de iconofísica que eu comprei. Uma loucura. Eles usam técnicas de mecânica quântica no mercado de opções exóticas. Uma coisa estranha. O que é uma opção exótica? O que é a opção? Por exemplo, vocês... Eu quero comprar ações da Petrobras daqui a seis meses. Mas eu não quero comprar agora. Daí eu lembro que... Qual é o seu nome? Você? É. O Alexandre tem umas ações da Petrobras. Eu falo para ele assim, olha, eu compro ações da Petrobras, eu estou chutando o valor, eu compro por R$18 daqui a seis meses. Daí o Alexandre fala, tá bom, mas e se cair, né? E se o valor subir? Eu vou vender por R$18? Daí eu falo, não, eu quero comprar por R$18. Eu falo, não, só se você me pagar... O Alexandre fala, não, se você me pagar alguma coisa, antes, eu te vendo a R$18 daqui a seis meses. Daí eu tenho que pagar algum valor para ele para eu ter a segurança que eu vou comprar R$18. e ele assume o risco. Se as ações estiverem mais caras, ele vai ter que vender barato para mim. Se as ações caírem, ele vai vender um preço maior. Ou eu posso ter opção, eu falo assim, não, eu posso comprar ou não, tá? Se as ações estiverem mais altas, eu compro. Se estiverem mais baixas, fica com você. Aí eu estou pagando o dinheiro para ele. Isso são os derivativos, são as opções. E opções exóticas dependem do caminho que a opção leva. É uma loucura. Daí o pessoal usa a mecânica quântica, que é a teoria do integrais de trajetória do Feynman para você calcular o valor da opção. Eu não sei isso, quer dizer, eu sei as integrais de Feynman, mas eu não sei como fazer esses cálculos de opções exóticas. Conclusões? Então, vamos ver. Então, primeiro, física e economia, elas já estão há bastante tempo juntas, tem muita influência de uma na outra. Então, por exemplo, muita coisa da física foi parar na economia, muita coisa da economia foi parar na física. As ideias novas costumam aparecer duas interfaces entre duas ciências. Isso eu acho que o Marco Antônio está pregando direto nesses seminários, que várias ciências diferentes, quando você tem interfaces, aí que as coisas aparecem novas e vocês têm que ficar antenados. Então, é só ficar antenado que vocês podem descobrir coisas novas. Bom? Obrigado. 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 Muito obrigado, Leonas. Muito legal. Perguntas, pessoal? Curiosidades? Simulações? Em relação... Falou ali que vai mudando a cor, que uma hora era comprado, vendido, depois ficava meio junto. Em relação a quanto tempo para trocar de um para o outro? Depende do modelo. Vou rapidinho aqui. Depende um pouquinho do modelo. Eles põem assim, como um período. O período pode ser um dia, pode ser segundos, pode ser uma coisa assim. Esse aqui. Então, depende da simulação, você estabelece o tempo. No mercado financeiro, agora, as coisas estão na base de milissegundos. As coisas podem mudar em milissegundos. É tudo feito por robô. Bem diferente. Perguntas? Quais sugestões você teria de bibliografia para a gente estudar, se aprofundar no tema? Tem um livro meio bíblia, que é o do... É fininho, é legal, do Mantenha e do Stanley, que são os dois fundadores da econofísica. não é da econofísica. A gente pode dar a bibliografia para vocês. Tanto eu quanto o Marco Antônio, a gente tem o livro. Não é o mesmo livro, porque a gente tem exemplares diferentes no mesmo livro. Perguntas? Sobre a fórmula de Black Shows, eu não entendo direito como que utiliza ela e para qual a finalidade. A fórmula do Black Shows é uma maneira de você calcular... Por exemplo, sabe aquele negócio que eu falei lá, que ele vai me vender o direito de eu comprar uma ação dele? Quanto que eu devo pagar por isso? Então, para saber quanto eu devo pagar por isso, eles usam aquela fórmula absurda. Ela tem toda uma dedução, mas é basicamente para saber o preço dos derivativos. Quanto que vale um derivativo? É isso. Questões? Um deles, eu não sei se foi o Black ou o Shows, que abriu uma firma e foi a falência. Uma firma de consultoria. Eu não tenho certeza se era a fórmula de Black Shows que você falava que dela você tirava uma outra fórmula que era da... Do calor. Do calor. Isso. Eu queria entender isso um pouco melhor. Tá. Deixa eu voltar rapidinho. O calor... Ixi, está bem depois. Está chegando. É que eu não sei se eu consigo mudar aqui. Bom, vamos aqui direto. Black Shows. Ela é uma fórmula bem complicadinha, não é? Acho que estava bem... Aqui. Tá. Dá para ver aí também, não é? Então, a fórmula é bem complicada. Na verdade, para transformar uma na outra, você tem que fazer duas transformações de variáveis. É como você... Quando você tem uma... Uma equação x à quarta, mais alguma coisa x ao quadrado, você troca x ao quadrado por y e resolve. É mais ou menos a mesma coisa. Você tem que trocar... Trocar o W por uma coisa meio... É esquisito. Você tem que trocar o W por uma coisa. Mas eu posso... Depois eu tenho isso aí. Eu posso mostrar como é que é. Por que que essa equação... Tem essa relação com a equação do calor? Por que que ela tem... É... Boa pergunta. Ela envolve uma... Ela não parece ter relação nenhuma. Mas na matemática ela tem. Depois, o que que o pessoal faz? Para resolver, resolve a equação do calor, depois volta para a variável esquisita. É que, assim, as mudanças de variáveis são meio estranhas. Então, é difícil a gente falar qual é a relação exata entre elas. A menos em matemática mesmo. Não sei se o Marco sabe alguma coisa disso. É... Já fazendo a propaganda do livro lá, no meu livro de análise de risco do ano passado, eu deduzi toda a fórmula num capítulo. A história começa quando você coloca uma chama numa chapa. E o Scholes, o Black era matemático, e o Scholes economista. Então, eles conversavam muito sobre esse tipo de coisa. E ele enxergava a opção, o movimento de opção, como o Leomitz falou ali, exatamente como uma onda que vai percorrendo um determinado espaço. E aí ele teve a ideia de misturar a equação da onda com a parte de finanças. Para isso, ele tirou os uma... Como ele travava num determinado pedaço da equação, eles colocaram a distribuição de probabilidade normal. Aí aparecem esses outros termos no meio da equação da onda. Porque é que veio da distribuição de probabilidade normal. E é por isso que, às vezes, e na maioria das vezes, ela falha quando está próximo do vencimento. Mas ele saiu exatamente daquela equação de baixo mais simples, que é quando você acende uma chama na chapa e você fica vendo ela ficar vermelha. O movimento é o mesmo que acontece para a opção. E tem mais coisas que eles falam, que é a opção, essa equação só funciona se você supor que o pessoal não está usando a equação. Você não sabe, você não influencia o resto. Gente, obrigado. Vamos agradecer. Semana que vem tem mais.